E aí, pessoal, aqui é o Matabera e bem-vindos, galera, de volta à Civilization VI, jogando com a civilização Taíno. Pessoal de passada, a gente tomou aqui a cidade de Jäger, da Hungria, e eu tô defendendo de uns pequenos ataques por ali. Eu tô em guerra com você, Nazca? Parece que não. Não. Ah, você pode arrancar isso aí e fazer mais um colono, perfeito. Aí você vem fazer uma cidade de cá e talvez fazer mais um colono, oito turnos. Vai, vamos fazer. Apesar de que o ideal era fazer você estar aqui, mas em oito turnos eu acho que dá pra mover você pra lá e fazer com que eu não perca a unidade ali. Ó, dezessete. Dezessete de ouro por turno. Eu vou aceitar esse acordo porque é uma quantidade boa aí de ouro que eu ganho. né, que eu tava com muito pouco ouro. Terminaram a padana, as pazes, as pazes. Infelizmente eu podia ter atacado ali primeiro, mas... Por que que a produção de colonos, a produção aqui em Maguana diminuiu tanto? Tava em dois turnos pra terminar esse colono. Agora eu vou terminar em quatro e isso não é legal. Eu posso fazer o tal do Conuco, que é a minha melhoria única, minha melhoria exclusiva. Mas eu acho que eu vou melhorar isso aqui primeiro. Você simplesmente fortifica. Fica em alerta. Você volta aqui pra Maguana. Você volta aqui pra Iguana. Iaguana. Até agora eu não aprendi a falar o nome dessa cidade. Oh, caramba. Eu ia fazer, né? Eu achei que eu não tinha... Feito ainda. Quer dizer, eu achei que eu... É, eu achei que eu não tinha feito ainda. O que eu fiz foi tirar... Dali. Sacanagem. Volta pra Eger, volta pra cá. Fica parado ali e você pode recuar direto pra lá. Terminaram também grandes bibliotecas. Bom, políticas novas, habitação, não tô afim. Deixa eu parar depois. Fortifica. Fortifica. Vamos pegar provavelmente... Misticismo. Sacanagem que eu tive que... Eu tirei, coloquei... É a... A leve desorientação... Quando eu volto de um... Volto a um save depois de um tempinho. É, essas políticas aqui eu realmente prefiro não mudar. Vamos deixar do jeito que tá. Olá, Ciro. Tá, o que que você... O que dizer com isso? É a mínima ideia. Mais ouro ali. Plantação, você... Olha aí, tá vendo? Ah, eu fiquei com a impressão de que o íconezinho aqui tava... O ícone de barco de pesca. Sacanagem. Gastei uma... Uma coisa dessa à toa. Pode vir pra cá. Daqui a pouco, se possível, eu compro outro... É... Construtor por ali pra melhorar as coisas. Eu ainda quero fazer cidades por aqui. Eu tenho que ver exatamente quais lugares eu vou fazer. Provavelmente aqui seria um bom lugar. Ou então fazer uma aqui e outra ali na frente. É, vamos ver. Quero ver se eu faço muita cidade. Porque a gente tem bastante espaço bom pra fazer cidade aqui. Inclusive aqui, ó. Seria legal de fazer uma cidade por aqui. Eu gosto muito de especiaria. Especiaria tem uma renda muito boa. De recurso. Você vai explorando aqui. Tem um vulcão. Explora pra lá também. Aqui, faça... É, eu preciso de um celeiro primeiro. Tem que guardar espaço ali pra fazer uma... Um aqueduto. Deixa eu silenciar meu celular aqui que ele tá querendo conversar comigo. Balbara é o nome do novo continente. Ó, mais um colônia de cá. Posso mandar você pra cá. E aí, esse governador a gente vai indicar lá pra... Iaguana. E aqui em Iaguana, eu vou trocar pra fazer primeiro... Um construtor. Depois a gente faz o colono. Porque senão o colono vai sair... É... E vai diminuir a população da cidade. Marca que esse vulcão não exploda novamente. Enquanto eu tô lá perto. Só fortifica. Aqui pega... Vai tradução militar que já tá com a Eureka. Emissários. Eu tenho dois. Eu podia mandar pra Valeta ou Bruxelas. Acho que Valeta... Enviar rota comercial. Treinar um lanceiro. Aonde fica Bruxelas? Lá em cima. Dá pra mandar uma rota comercial pra cá. Ganhar um emissário grátis. E dá pra treinar um lanceiro também. Eu vou esperar então. Pra mandar... O povo aí. Pra quando eu tiver uma rota comercial disponível, eu mando pra lá. E quando eu puder fazer um lanceiro... Eu faço um aqui embaixo. Pelo menos ficar um pouco longe do vulcão. Ô louco, tem dois vulcões. Um do lado do outro. Segue a navegação celestial. Porque eu acho que a gente vai fazer bastante porto. Ô louco, guerras. Hungria contra Escócia novamente. Vamos saber. Que a galera tá tretando. Sem a minha intervenção. Eita, Mongólia. Bom reconhecer você. Sua hospitalidade tá aqui embaixo. Melhor essa pedra. Eu precisava de mais um... Construtor. Eu vou fazer esse construtor de cá. Você pode trocar pro colôno agora. Vai fazer em quatro turnos. A gente... Esse cara vai estabelecer em três. Olha. Essa oferta é tentadora. Eu vou aceitar. Cinco de ouro por turno? Muito bom. Inclusive, eu já podia começar mandando... Ô louco, olha a força militar dele. Quatrocentos e tantos. Já podia começar mandando... Uma delegação pra lá. Não tem mais muita coisa que eu precise fazer. Por enquanto já tá bom. Parece que eu tô sozinho nessa... Sozinho não, né? Tipo, além da Hungria... Da Escócia não tem ninguém por aqui. Seria legal se eu pudesse aproveitar completamente esse espaço. Da ação na minha cidade? É. Um painel fertilizado. Dois painéis danificados. Pelo menos ninguém... É. Sofreu nada. Eu tenho que mandar um... Um construtor lá também, eventualmente. Faz a cidade ir. É, vai dar tudo certo. Você continua explorando. Você vai dando a volta pro outro lado. De cá... Talvez comprar um construtor seria bacana. E fazer... Um celeiro. E a... Habitação aqui vai ser bem limitadora. Limitante. Não sei o que falar. Ahn... Construtor equipamento não vou fazer. Alvo declaração de guerra talvez role. Construtor maravilha não vai fazer. Então eu vou pegar esse aqui. Novas políticas. Grande general. Nenhuma dessas me interessa. Quer dizer, só tem o grande general, né? Mas... Por enquanto eu vou manter... O que eu tenho mesmo. Ô, louco. Outra inundação. Perdi uma de população. Dois painéis danificados. Só que em compensação... Quatro... É... Painéis fertilizados. O que é uma maravilha, né? Assim, tirando a população perdida. É uma maravilha. Nessa era eu tô na era normal. Ninguém conseguiu uma era de ouro, pelo jeito. Provavelmente continuar com o Monumental. Ou então fazer liberdade de investigação. Pra eu priorizar... É, vai. Você vai... Pra Eger. De Eger manda pra Bruxelas. Você já melhora... Primeiro isso aqui. Depois o peixe. Provavelmente depois a... O cavalo. Aí, aldeiazinha tribal, marota. Navegação celestial terminada. Vamos de... Engenharia seria interessante. Nenhuma dessas coisas eu tô com... Com bônus ainda. Eu queria muito fazer a... O moinho d'água. Provavelmente. Em Aguano não dá pra fazer. Eu busco só poder. Você tem queixas contra mim. Hum... O que eu entregué? Olá, Gandhi. Vamos te conhecer e trocar informações sobre capitais. Significa que eu descobri um novo continente. E uma... Quer dizer, uma maravilha... Da natureza. Essas colinas de chocolate. Que é uma maravilha nova aí. Que foi colocada no jogo com a Gathering Storm. Vamos condenar o catolicismo. E... Nessa aqui... Coloca a cidade-estado industrial. Que é... Bruxelas. E talvez eu consiga o bônus de suzerania deles. Eles mexem com religiosa. E mais força pra... Unidades do hinduísmo. Você passa a consertar algumas coisas. Só isso aqui que foi... Ah, eu acho que isso aqui foi destruído completamente. Aí, pronto. É... Partiu pra lá, né? Tentador. Muito tentador. Apesar de ser... Uma... Uma penalidade de lealdade muito grande. É tentador fazer... Uma cidade por ali. Mas não. Vamos focar... Provavelmente em fazer de cá. E aí, um, dois, três. Provavelmente aqui é a outra cidade. Senta cidade ali. Senta cidade aqui. Pra tentar aproveitar melhor o espaço. Ou seja, vem pra cá. Você manda pra Bruxelas. E já vamos enviar um emissário extra pra Bruxelas. Pra ganhar suzerania. Ganhar muitos bônus. Porque como a nossa civilização tem... Hum... Eu posso declarar guerra contra a Hungria? Posso. Pra pegar um colono. Será que vale a pena? Qual que é a força militar dele? 381. A minha é 222. Ele tá com algumas unidades ali. Eu tenho unidades aqui em Bruxelas. Que podem me proteger. Se eu pegar aquele colono. Eu posso descer aqui. E fazer já a minha... Segunda... Minha próxima cidade. Ou então eu posso fazer cidade aqui. Aqui é um bom lugar. Tem obsidiana. Cavalo. Relativamente perto de um vulcão. Dá pra fazer um porto. Gostei desse ponto aqui. É... É o jeito. Vamos lá. Não. Pular... Não. Quero mover. Como é que é? 150 de queixas, hein? Eu posso declarar guerra formal. Porque ele me denunciou. Então... Um pouco melhor. Ah, nem vem que você tá em guerra com ele também. Beleza. Agora a gente pode voltar. Já aqui... Eu vou recuar um pouco. Pra poder ajudar a atacar esse guerreiro. Seria bacana aqui fazer um lanceiro. Pelo bônus lá, né? Ó, tá a guerra de cá. Bruxelas tá quebrando a cara da Hungria. Vocês dois podem começar a voltar. Pelo menos a gente ganhou um pouco mais de experiência. Outras civilizações têm queixas contra mim. Que é isso? Nunca fiz nada de mal pra ninguém. É... Pega esse cavalo. A gente não... A gente já tem um pouco de cavalo, né? Tá. Você pega esse cavalo? Então, você... É... Vem pra cá. Pra aguardar essa cidade chegar. E a gente poder... Poder fazer alguma coisa pra ajudar ela. Ah, então você tá me xingando pelas costas, mas... Ainda quer comercializar recurso de luxo. É isso. Terminaram um oráculo. Você pode ficar aqui. Ah, manda um... Ah, valeta... Bruxelas... Eu perdi bruxelas agora. E valeta... Vou ter que mandar dois pra lá. Pra pegar o bônus. Vai demorar um pouquinho pra pegar dois... Emissários ali. Bom, agora a Bruxelas não ataca mais... A Hungria, no momento. Ó, aqui vai quatro turnos pro lanceiro. Vou fazer os dois, vai. Esse construtor... Melhora... Aqui... Na verdade, vem primeiro... Pra cá, que aí você arranca essa floresta já... E já... Dá um bônus pra gente. É, você fica aguardando. Armar ainda é... Tudo bem que é um espadachim, né? O espadachim é um negócio meio tenso. Tem que ver também se fazer uma cidade ali não vai quebrar a minha... Minha guerra, né? O que que a gente fez? Aqui, manho d'água? Legal. Bom que eu terminei a construção por causa desse manho d'água. Faça... Eu sabia que eu tinha que colocar em algum lugar manho d'água. Faça um celeiro. O ideal seria construir outro construtor, mas... Aprendizagem ali. Ah, podia ter promovido esse arqueiro, infelizmente. Isso aqui não... Não me toquei no momento. Eu ainda não sei se eu vou fazer uma cidade exatamente aqui. Por causa que tem que ter... Alguns recursos... É, de luxo interessante. Isso aqui... Isso aqui é uma colina, né? Planície. Vem pra cá. Porque você pelo menos pode defender um pouco melhor. De ataques quando você tá numa planície. É... Eu não tô nem aí pra cavalaria, mongol. Vem pra cima de mim. Não atacando. Continuo ganhando experiência. Aqui também. Você, fugacidade. Wariko. Próximo turno você passa. Podia tentar tomar a armada, né? Apesar de que agora ainda não é a hora. Tá, construído o celeiro aqui. Preciso de serviço urgente. Faça... Batei aqui. É, se eu quiser de cá a gente pode aproveitar. Na verdade eu vou guardar a produção. Deixa eu ver se ainda tá guardando a produção. Shift-Enter e tá 20 turnos. Batei. E tem outro lugar também que a gente pode guardar. Qual cidade que eu posso fazer alguma coisa? Ah, é essa. Guariko. Faz... Munho d'água. Era 20 turnos pra conseguir o Batei, né? Vou ver se dá 19 agora. Infelizmente perdi um comerciante. Mas já posso mandar... Dois emissários pra valeta. Ganhar... Essas unidades pra mim. É melhor eu ficar... Continuar fortificado aí, tá? Melhor. Você passa um pra lá. Aqui faz... Centro comercial. Não seria uma ideia. Campos. Não seria uma ideia. E agora eu faço a biblioteca. Apesar de que eu preciso urgente de... Engraçado. Batei e fez. Vai aumentar. Tá, vamos ter uma comparação. Batei 21. Vou ser 11 turnos. Oh, louco. Perdeu 75. Ah, mas é porque... É, eu não previ isso, não. Você vai ter que recuar hard. Vou ter que perder esse arqueiro. Não sei que eu recuo ele, mas ainda assim... Ah, eu posso te promover. Pra mais força de... Ataque. Quase. Claro que é quase, né? Vai. Ahm... Vai. 21, 11 Eu tô achando que O jogo desbugou Não que tava bugado Mas o jogo descobriu Que não pode Mais Acumular a produção O que me quebrou no outro save Não é o fato de que eu podia acumular a produção É que Eu guardei a produção por muito tempo E ela foi jogada fora Porque de um save pro outro Eu não Eu não vi que tinha mudado Aqui provavelmente um celeiro seria uma boa Tem quantos? Ah, tem duas Já tá bom Faz aqui a banana E ali A Jade já dá uma melhoria boa Yes Sobrevivemos É E você Se brincar pode Eu posso pilhar uma rota comercial de armário aqui Vamos fazer isso então 50 de ouro Grátis Vou pegar o peixe Ou o caranguejo Peixe dá mais comida Caranguejo dá mais ouro Ó, eu posso mandar mais uma criatura aqui pra Bruxelas Pegar a suzerania novamente Se vocês vai de dramaturgia Eu tenho novas políticas Produção pra coluna Posso tirar E vou pegar Produção pra construtor Talvez Não Vou pegar essa aqui Posso acumular ferro também Ou então partir direto pra Produção de todas as estadas seria legal Na verdade Porque eu tenho várias estadas novas E essas estadas novas Um de produção faz bastante diferença O cara fundou as estadas lá embaixo Onde eu queria fazer paz É, fez a cidade onde eu Não exatamente onde eu queria Mas Pra cá Deu pelo menos pra gente ganhar um pouco de De experiência Deve ter pilhado essas rotas comerciais Perfeito Pelo menos a aprendizagem a gente ganhou Eureka E por causa disso Ganhei uma pontuação de ERA também Alerta pra você Você troca de lugar Eu na verdade Podia ter mandado você explorar Mais Pequeno deslize da minha parte Por 20 cavalos Você me oferece Um bocadinho de coisa Se eu pedir uma especiaria Acho que eu prefiro só o ouro por enquanto 4 de ouro por 30 turnos É bem melhor que 3 Ó o bárbaro chegando por ali Terminada a biblioteca Ganhei uma pontuação de ERA, certo? Yep É mercado Dá pra fazer outro Ah, eu só tinha um comerciante Achei que tinha dois Vamos fazer um comerciante Depois vamos fazer um mercado Depois vamos fazer outro comerciante Não, você tá demais, né Gany? Tá demais Ó, mais pontuação de ERA Eu vou pra cá Só pra pegar Pra fortificar mesmo Você já pode comprar um construtor Quero essa obsidiana Quero dois trigos e tal Quero recursos no geral Aqui vamos de engenharia Eu queria bastante fazer o porto Mas Vamos de biblioteca primeiro E eu vou encerrar esse episódio por aqui Galera Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo E falou!